É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, você tá vendo o Danilo Cavalcante, aquele que matou a namorada com 38 facadas nos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua e conseguiu escapar da prisão, né gente? A caçada continua, a polícia americana tá atrás dele na caça, né gente? E veja como o bichinho é danado pessoal, danado, ele tem 1,52m pessoal, 1,52m e olha como ele faz a escalada pra fugir da prisão, tá gente? O que ele tem de habilidade, ele tem de maldade gente, matou a namorada sem dó nem piedade, mas lá, só que lá nos Estados Unidos a conversa é diferente, prisão perpétua, fugiu da prisão, mas tá nas ruas sendo caçado feito bicho, tá pessoal? Caçado feito bicho, é a Rádio Multiquêmio, tá na rua ainda gente, um abraço e eu volto depois, tchau gente!